Como tirar cicatrizes da pele? Para tirar cicatrizes do rosto ou do corpo podem ser utilizadas diferentes técnicas que incluem terapia a lazer, cremes com corticoides ou enxertos de pele, de acordo com a gravidade e o tipo de cicatrias. Estes tipos de tratamentos são bastante eficazes a remover cicatrizes, deixando as cicatrias quase invisível, no entanto devem ser sempre orientados por um médico dermatologista. 1. Para tirar cicatrizes de espinha. Para tirar a cicatriz deixada por uma espinha são muito utilizadas as seguintes técnicas. Pelling químico, aplicação de produtos ácidos no rosto que retiram as camadas superficiais da pele, permitindo o crescimento de uma nova pele lisa e sem manchas. Lazer, aplicação de lazer para aquecer e destruir cicatrizes de espinhas. Dermoabrasão, utilização de um aparelho que remove as camadas superficiais da pele, estimulando o crescimento de um novo tecido sem machas. Microneedling, utilização de microagulhas para penetrar uma região específica da pele, que vai causar microferimentos e vermelhidão, estimulando naturalmente a regeneração da pele, produção de colágeno, elastina e de ácido hialurônico. 2. Como tirar cicatrizes de cirurgia. Algumas opções para tirar cicatrizes antigas, com mais de 90 dias são Cremes que aumentam a produção de colágeno, melhoram a elasticidade da pele, reduzindo o relevo das cicatrizes. Ultrassom, promove a circulação e a produção de colágeno, evitando a formação de cicatrizes e de queloides. Carboxiterapia, aumenta a produção de colágeno e elastina, formando uma pele mais lisa. Radiofrequência, produz calor e desfaz os nódulos por baixo das cicatrizes, uniformizando a pele e afinando as cicatrizes. Preenchimento com colágeno, usado quando a cicatrizes fica mais profunda que a pele, pois aumenta o volume abaixo das cicatrizes para que ela fique no mesmo nível da pele. Cirurgia estética local, remove as camadas das cicatrizes e utiliza pontos internos para não deixar marcas. Pessoas com histórico de cicatrizes profundas ou queloides devem informar ao médico antes de fazer cirurgias, para que o procedimento cirúrgico seja feito de maneira a deixar o mínimo de cicatrizes possível. 3. Tirar cicatrizes de queimadura. As cicatrizes de queimadura normalmente são as mais difíceis de retirar, mas as técnicas mais usadas nestes casos incluem Pumadas corticoides, diminuem a inflamação e reduzem a cicatriz, sendo indicadas para queimaduras de primeiro grau. Crioterapia, utiliza baixas temperaturas para controlar a dor e a inflamação, sendo utilizada para queimaduras leves. Laser terapia com luz pulsada, remove o excesso de tecido da cicatriz, disfarçando a diferença de cor e diminuindo o relevo, sendo indicada para queimaduras de segundo grau. Cirurgia, utilizada principalmente para queimaduras de terceiro grau, a cirurgia substitui as camadas afetadas da pele e por enxertos de pele saudável retirados de outras partes do corpo. O que pode piorar a cicatriz? Os principais fatores que pioram a cicatriz e dificultam sua retirada são Idade, quanto maior a idade, mais lenta e pior é a cicatrização, deixando mais marcas. Parte do corpo, joelhos, cotovelos, costas e tórax fazem mais movimentos e esforços ao longo do dia, piorando a cicatriz. Excesso de sol, provoca manchas mais escuras na pele, deixando a cicatriz mais visível. Consumo de açúcar, quando mais açúcar ou alimentos açucarados consumir, mais difícil será sua cicatrização. Além disso, alguns medicamentos e alterações hormonais podem interferir no processo de cicatrização, por isso é importante consultar o dermatologista e seguir o tratamento adequado para evitar complicações.